Brasil! É PC Animal Cezada Cê maru Cê maru é muito zit Cozinha drogas no fogão No fogão Passa direto o sangue com o rei Dinheiro limpo ou sujo não importa Pode fechar a porta Nós chega e arromba Esse mano é Niquelândia Minha gangue é Keanu Reeves Então eu guardo verde no som toca Tipo que fiz brinque no fundo do copo No meu gosto Grito e grito Brinque no fundo do copo No meu gosto Brasil! Pocinhando drogas no fogão Essa vadia tá achando que tá fácil Só dá Luiz Vuitton Silicone a pique Ela quer ficar chique Colocou nós pra fumar da colombinha Fica com o olho vermelho FW, filha da coquei Tá entendendo? Colocou nós pra fumar da colombinha Fica com o olho vermelho Albrazola E só a cor do amanhã Silicone a pique Ela quer ficar chique Cozinha no crack De madrugada Cozinha drogas no fogão Cozinha drogas no fogão Ela não entendeu nada Cozinha drogas no fogão Cozinha drogas no fogão Cozinha drogas no fogão Faça dinheiro sangue bom Dinheiro limpo ou sujo não importa Pode fechar a porta Nós chega e arromba Esse mano é Niquelândia Minha gang é Keanu Reeves São botão eu guardo verde No som toca Tiff Kiff Sério, bro Brasil Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma